Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área. Há praticamente sete anos, quando o UFC se consolidava cada vez mais no Brasil, fazia muitos eventos por aqui e naturalmente contratava muitos atletas brazucas, um nome em questão chamou muita atenção, ficou nos holofotes, era tratado como uma das maiores promessas do MMA brasileiro. Eu lembro que o discurso, o papo era quase unânime. Fiquem de olho nesse garoto da chutebox, invicto com 17-0, apenas uma vitória por pontos, trocação muito plástica, extremamente agressivo, o hype no bom sentido, é claro, era muito bom em torno do cara, vocês já devem ter se ligado que eu tô falando de Tominhas Almeida, que na época com 23 anos fez questão não só de corresponder às expectativas, como dobrar a aposta. Num período de apenas 12 meses, o cara enfileirou 4 oponentes no UFC, nocauteou 3 e recebeu 4 bônus de performance da noite. O roteiro parecia de cinema, mas aí a gente lembra por que o esporte pode muitas vezes ser cruel. O cara tava voando nos braços do povo, top 10 do peso galo, e aí o UFC naturalmente resolveu investir, apostou, e o colocou pra fazer o seu primeiro benevente, contra o até então também prospecto Cold Garbage, que na época tinha retrospecto parecido. O que vimos foi uma vitória fácil do americano, que nocauteou no primeiro round e veio a ser campeão da categoria logo na sequência, enquanto o Tominhas nunca mais foi o mesmo. Pisou no octógono mais 5 vezes e perdeu as últimas 4. Esse retrospecto recente acabou culminando nessa sexta-feira em sua demissão do UFC. Então o cara que chegou a 7 anos como status de próximo, de futuro campeão, hoje sai da organização com o cartel empatado. 5 vitórias e 5 derrotas. Pois bem, dito tudo isso, vamos à discussão do vídeo. O que pode ter acontecido que culminou nesse declínio do Tominhas? O primeiro ponto é o estilo de jogo. Por ser extremamente técnico e agressivo, naturalmente ele se expõe muito e acaba engolindo muitos golpes. Tinha um problema defensivo crônico. Contra o veterano Brad Pickett, ele chegou a sofrer dois knockdowns no primeiro round antes de nocautear com uma ajoelhada voadora. E sabemos que quanto mais golpes engolidos, menor fica a sua absorção. E quando você pega caras da elite, geralmente eles capitalizam em cima dessas brechas. Foi assim com o Jimmy Rivera, com o No Love, Rob Fonte e mais recentemente o Sean O'Malley. Aliás, vale um parênteses aqui. Achei até injusto o UFC colocar o Tominhas, que vinha de 3 derrotas e lutava pelo emprego, pra enfrentar o O'Malley em ascensão. Poderia ter moldado o caminho do cara de uma maneira diferente. Voltando aos motivos, antes que alguém diga por aí que o Tominhas ficou acomodado na chutebox, isso não é verdade. Porque em 2018, eu lembro muito bem que eu cheguei a gravar com o Thomas na época, ele foi pra Las Vegas, se mudou pros Estados Unidos, foi morar lá pra treinar na X-Wing Couture, pra evoluir o seu jogo. Mas aí acabou tendo aquelas infelicidades que todos estão sujeitos no esporte, que são as lesões. Sofreu muito com o próprio corpo e chegou a fazer uma delicadíssima cirurgia nas vistas, o que o deixou de molho por quase 3 anos. E aí sabemos que problemas físicos recorrentes, somados a resultados negativos dentro do octógono, acabam potencializando um outro grande problema pro lutador. A mente, o fator psicológico. Porque a técnica ainda tá ali, ninguém desaprende a andar de bicicleta, por exemplo. O Tominhas, tirando a derrota contra o Jonathan Martínez, que ele tava completamente fora de ritmo, que foi quando ele voltou de um hiato de 3 anos, só perdeu pra elite. Ou seja, ele ainda tem nível pra lutar no UFC. Talvez no momento o nível dele não tá pra ser ranqueado, top 15. Tudo bem, aí é uma outra discussão. Mas ele tem nível pra tá lá no UFC. De qualquer maneira, tem apenas 30 anos. É um cara muito novo, tem que colocar a cabeça no lugar, dar a volta por cima e nada impede que ele volte mais pra frente. No futuro, já tivemos vários exemplos de caras que acabaram saindo, depois voltaram e brilharam. E o momento agora é de respirar novos ares, treinar bastante, retomar o caminho das vitórias, naturalmente recuperar a confiança e recomeçar a caminhada. Tempo e talento pra isso ele tem de sobra e eu confesso que eu tô bastante curioso pra continuar acompanhando a jornada do Tominhas. Se ele vai voltar pro circuito nacional, se ele vai continuar lutando em eventos internacionais. Quero saber quais serão os próximos passos dele, mas por enquanto eu quero saber de vocês o que acharam da caminhada, da trajetória de Thomas Almeida no UFC até aqui. Será que é apenas a primeira passagem? Tominhas tem potencial pra voltar no futuro? Quero que vocês coloquem aqui embaixo. Acharam justa a demissão? Deixem as opiniões aqui, quero saber. Vamos trocar essa bola pra tentar entender o que pode ter acontecido com o Tominhas Almeida, que eu repito aqui, o talento tá ali. Infelizmente não tava se refletindo nos resultados. E o UFC a gente sabe como é que funciona, faz parte do jogo, quero saber o de vocês. E lembrando, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Superlutas, ativar o sino, porque ainda hoje, nessa sexta-feira, daqui a pouquinho, tem vídeo sobre o duelo entre Michael Page e Douglas Lima. Fazem a revanche na luta principal do Belator de hoje. E amanhã, Thiago Marreta e Johnny Walker, a despedida da Beth Correa, cobertura completa aqui no canal do Superlutas pra vocês acompanharem. Então por isso que é importante estar inscrito, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é necessário fazer. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.